Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da Informação. Eu peço que você fique atento à nossa reportagem. Estou aqui com a família que precisa da nossa solidariedade. E você que está assistindo vai conhecer um pouco da história da garotinha Vitória Emily. Ela tem cinco aninhos, precisa fazer uma cirurgia com urgência. E eu peço a você que está assistindo, vamos lá ajudar, colaborar. Eu peço a você dessa região do bairro Sumaré, bairro Padre Palhano. Vamos ouvir aqui a história da Emily. Vitória Emily. Eu estou aqui com a mãezinha dela. Como é o seu nome? Carla. Carla, seja bem-vinda ao Sobralense. Conte para a gente um pouco da história dessa garotinha. Bom dia para todos que estão me assistindo. É a paz do Senhor Jesus para quem for servo do Senhor igualmente a mim. Meu coração está a mil nesse momento, mas eu creio que vocês vão entender. Eu vou contar o início da história da Emily para vocês saberem do projeto de Deus na vida dela. Porque eu creio que isso não vai ser para a morte, mas sim para contar mais um testemunho em nome do Senhor Jesus. Há cinco anos atrás, quando eu descobri que a Emily estava dentro do meu ventre, foi uma alegria imensa, porque era muito desejada essa gravidez. E desde o início, a gente ficou bastante ansioso para saber qual era o sexo, porque o pai dela tinha um sonho de ser pai de menina. E o Senhor concedeu isso. E o que acontece é que a gente fez uma ultrassom morfológica para poder saber qual era o sexo e se estava tudo bem com o bebê. O que fez foi a doutora disso, um excelente profissional. E quando eu fiz essa ultrassom, ela pegou e me relatou que ela estava com uma prega no cal, que isso significa quando o corpo está avisando para os médicos que estão em má formação. E aí ela continuou fazendo e me falou que ela estava com má formação nos quadrinhos, joelho e pé. A patela dela, que é a blachinha do joelho, se formou errado, virado para trás. E fiquei fazendo tratamento com ela dentro do meu ventre para poder saber o que seria a mais. Porque como essa prega no cal estava alterada, estava relatando que algum órgão estava em má formação. E para mim a tristeza realmente estava. Foi descoberto que ela tinha problema no coração e no pulmão. Eles me diziam na época que eu me preparasse emocionalmente, conversasse com meu esposo, porque ela não iria sobreviver. Que eu não comprasse enxoval, porque seria só dor. Que quando fosse depois, a gente se programasse e eu engravidava novamente. Só que dentro do meu peito, na época, eu não era evangélica. Eu creio que o Senhor sabe como trabalhar. Porque na época, quem me conhece sabe que eu era do mudão, eu gostava de curtir. E aí eu ficava me perguntando, Senhor, por quê? Que essa menina ia nascer assim, tanta gente ruim, só eu, né? Mas aí, dentro do meu peito, tinha uma esperança. Minha esperança que ia dar tudo certo. E aí eu fiquei fazendo pré-natal de alto risco. O parto foi cesário, por conta das perninhas. Não tinha como eu ter normal, tinha passagem, mas não tinha como eu ter normal. E aí foi um parto premeditado, eles marcaram o dia, a hora, e ela nasceu. Quando ela nasceu, eles disseram que ela precisava de um leito na UTI neonatal, por conta que ia fazer uma cirurgia no coração. Depois que nasceu, fez um ecocardiograma, e eles detectaram que era de quatro problemas que havia no coração da menina, três tinham sumido, e só um permaneceu. Fui encaminhada para o Albert Seib, passei um ano. Fazendo o tratamento. Qual era o tratamento? Nas perninhas. O tratamento era, eles puxavam, quebravam, botavam no lugar, engessavam. E eu vinha de Fortaleza para a Capasso Abraão, com ela chorando nos meus braços, de dor. E toda segunda-feira eu estava lá no Albert Seib, porque eu tinha fé que era um sofrimento que eu sabia que eu ia passar, que eu ia superar, e que eu tinha fé que ela ia andar. Só que eles diziam, mãezinha, você tem fé? Porque a gente está fazendo tudo isso, mas não sabemos se ela vai andar. Mas eu tinha fé, eu tinha fé que aquilo ia dar certo. Muita gente chegava para mim, Carla, por que tu não desiste, aposenta? Por que tua filha não vai andar? Mas eu sempre dizia, eu creio que ela vai andar. Tudo bem, o tempo foi passando, e o Senhor foi dando graça. E com seis meses, o médico fez um rauxis. Aí ele disse assim para mim, mãezinha, eu não sei por quê. Mas, aonde era para operar no quadril, já foi operado. E ali eu, sem entender, só disse assim, eu creio que seja de mover de Deus. Tudo bem. Fez zero rauxis e deu o diagnóstico, né? Que voltou para o lugar o quadril. Aí no quadril, não precisou fazer as duas cirurgias, né? Aí, foi alegria naquele momento, porque o gesso era daqui, da metade da cinturinha até o pezinho. Eu não vestia nenhuma roupinha. Eu não tive aquele prazer de vestir uma calcinha, dela recém-nascida. Era só a fralde por cima do gesso. Mas aí, uma vitória tinha sido garantida pelo Senhor, né? A cirurgia do quadril não tinha sido necessária. Com nove meses, ele fez outro rauxis. Aí disse assim, mãezinha, sua fé é muito grande. Qual a sua religião? Aí eu dizia assim para ele, nenhuma, doutor. Aí ele, você é ateu? Aí eu, não, eu creio em Deus. Mas você é evangélico ou é católico? Aí eu dizia assim, eu gosto de assistir culto. Ele, pô, então se converta. Se converta que grande é o projeto de Deus na vida da sua filha. Porque hoje, os dois pezinhos voltaram para o lugar. Aí, a Emily, com nove meses, ficou com os pezinhos perfeitos no lugar. Mas havia uma luta, né? O joelho não voltava. E continuou o processo. Eu ia ali, trouxeria, quebrava, botava a patelinha, que era a bolachinha do joelho, no lugar. Engessava e eu vinha para casa e feria. E a pelezinha dela era toda cheia de bolhas. Quando eu chegar no hospital, eles mandavam passar uma espátula. Só interrompendo aqui, seu raciocínio. Esse procedimento, todo dia era feito? Você via esse procedimento? Viu. Lembrando a perninha dela? Viu. Eu tinha que ver. Porque como ela era recém-nascida, e como ela tinha problema no coração, eles disseram para mim na época que não poderia eu... Ela não poderia passar por... Tipo, ela receber anertesia toda vez, entendeu? Eu tinha que presenciar, eu ficava só passando aqui a mão na testinha e chorando. Tinha que ver. Aí, ele continuou com esse procedimento. Até que um dia ele chegou para mim, mas infelizmente não teve sucesso. A gente vai ter que fazer uma cirurgia. Vou abrir a perna dela, vou colocar um ferrozinho, que é um fio, e vai passar um ano esse ferrozinho para fora. Vai ser doloroso. Corre o risco dela ficar com a perna dura. E corre o risco dela ficar com a perna perfeita, mas sem andar. Aí, eu disse assim, não, se o senhor até aqui deu graça, e ele curou o quadril e os dois pés, ele vai curar os dois joelhos. Aí, eu não, eu creio, doutor, que vai dar tudo certo, faça aí. Aí, ele me deu os procedimentos, botamos lá, ajeitou, e aí, eu me internei com ela. Quando aconteceu de eu me internar com ela, lá no Albert Seib, e ela, antes de fazer a cirurgia, ele me chamou e me explicou, mas é aquele procedimento lá, você é de acordo, assinei no papel, assinei, deu tudo certo. Depois do centro cirúrgico, ela entrou no centro cirúrgico, ele foi fazer a cirurgia, aí lá se vem ele com ela, aí ele manda me chamar. Aí, mãezinha, nunca eu ir vou esquecer dessas frases daquele homem. Grande, é o chamado da tua filha. Onde era para eu operar, já foi operado. Não foi necessário eu botar o ferro. Eu abri, né? Mas não foi necessário. Eu só coloquei a patela no lugar, os ligamentos no lugar, costurei, está aqui sua filha, você ia passar mais de 15 dias no hospital. Você está de alto, vá para casa, vá para Sobral. Procure fazer só uma fisioterapia, que tenha fé que vai dar tudo certo. Pronto. Ali com o ano, acabou o sofrimento da Évoli, de quebrar a perna e botar para o lugar. E aí, comecei a fazer fisioterapia, né, aqui em Sobral, policlínica e tudo, aí deu certo. Comprei uma botinha, ficou fazendo tratamento na botinha, quem sabe da história desde o começo, sabe como foi doloroso, que ela chorava, que doía. Mas deu certo, com um ano, dois meses, a Emily andou, né, coração é estável, pulmão é estável. E é acompanhada só por ser, né, a glória de Deus. Mas aí apareceu esse cistro. E quando apareceu, foi no finalzinho do ano passado, e eu fui no posto de saúde. E fui, procurei meu enfermeiro, e falei para ele que eu estava percebendo, porque assim, de eu ter sofrido tanto, tudo que aparece nela, eu já fico preocupada, né. Eu já vou atrás logo. Aí eu fui para o posto. Cheguei lá no posto, passei pela triagem, quando chegou a minha vez, Falei com o enfermeiro, aí ele pegou e disse assim para mim, que Sali era coisinha besta, né, que não tinha necessidade dela ser avaliada pelo médico. Que ela morria com isso ali, e não tinha necessidade de mandar atirar. Essa parte foi a parte que me doeu. Isso aqui em Sobrão? Sim, no posto de saúde daqui do bairro patrofalhando. Me doeu por quê? Porque, no fundo, eu sabia que não era nada demais, porque ela dizia que doía, e se doía é porque estava maltratando alguma coisa. Se ele tivesse me dito assim, não, eu lhe indiquei, eu vou passar aqui para você fazer uma ultrassom, para saber o que é, por mais que não demorasse pelo SUS, mas eu dava um jeito de fazer essa ultrassom, não tinha acontecido o que aconteceu. Então, ele disse isso, passou. Os meses foram passando, até que no mês de março, já estava muito grande, eu procurei uma pediatra particular, paguei a consulta, fiz, e ela solicitou a ultrassom para saber como era, né, que estava por dentro, porque era molinho, ela também acreditava que não tinha necessidade de mandar atirar. E aí eu peguei, e fui fazer a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, o médico pegou e disse para mim que era um cisto sebáceo, e já estava muito grande, e não tinha como ser feito só com remédio ou pomada, tinha que ser cirúrgico, né, e que... Está assistindo o Sobralense, estamos de volta contando a história da Emily, vou chamar ela de Emily, não vou chamar de Vitória, porque é uma história de superação, de vitórias, né, você que está assistindo o Sobralense, estamos contando a história da Vitória Emily, essa garotinha, garotinha como você acompanhou agora há pouco, aí na fala da mãe dela, superou várias dificuldades, venceu vários obstáculos, e agora enfrenta outro, ela necessita de uma cirurgia que custa aproximadamente 4 mil reais, e a família não tem como arrecadar esse dinheiro, e está pedindo ajuda dos irmãos de Sobral, eu peço, você que mora aqui no bairro Padre Palhano, você que mora no Dom José, você que mora no Sumaré, você de Sobral, da região, vamos ajudar, a Emily precisa de ser submetida a uma cirurgia que custa, repetindo, 4 mil reais, você viu aí na live anterior, a história da da Carla, a Carla é a mãe da Vitória, e é uma história muito forte, né, de superação, e eu peço a você que ajude, ninguém sabe o dia de amanhã, hoje ela está nessa situação, na tela não, hoje ela está nessa situação, e amanhã ninguém sabe, né, pode ser eu, pode ser você que está assistindo, e é melhor a gente estar na condição de ajudar do que pedir, né, Carla? Então você que tem uma filhinha que está com saúde, ajude, ajude, porque ninguém sabe o dia de amanhã, e essa cirurgia custa 4 mil reais. Ô, Carla, qual é a, voltando aqui, a live caiu, qual é a cirurgia que ela necessita fazer? É a retirada de um cistro, né, um cistro sebáceo, que é de sebo, né, e aí esse cistro, no particular, no particular, custa num valor de quase 4 mil reais. E aí, o que acontece? Eu coloquei o papel, né, num sistema único de saúde, coloquei, mas sabemos como é que está a demanda, né, está muito grande, e eu creio, no nome de Jesus, que tem muitas pessoas do bem, né, que possam ajudar. Desde já quero agradecer aqui, né, os anjos do bem, né, a comunidade que me surpreendeu, não consegui dormir de felicidade, porque ela já ganhou quase 200 reais, de 2 reais, 3 reais, 20 reais, enfim, já me ajudaram com bastante contribuição, né, já ganhou um liquidificador para rifar, já ganhou produtos de maquiagem, muita ajuda, muita ajuda mesmo. E, hoje, eu estou passando por isso, pedindo essa ajuda, de quem puder me ajudar, pode ser só em oração mesmo, porque o Senhor, Ele é bom, né, e ouve, né, as nossas orações. E... Deixa eu só lhe interromper, o SUS não paga essa cirurgia? Pronto, é... Pelo que me falaram, fico no banco de espera, né, fico no banco de espera, eu coloquei, então, fico aguardando no banco de espera, só que o que aconteceu com o cisto da Emily, se tivesse fechadinho, está tudo certo, só que estourou, né, estourou, saiu bastante secreção, e agora está a carne sendo expulsada para fora do corpo, né, está exposto demais. Vendo aqui, a gente não vai mostrar, porque, lógico, não há necessidade, mas está exposto, o ferimento, tem uma carne saindo, né, eu mostro não, viu, tem uma carne saindo, e não pode esperar pelo SUS, tem que ser feito com urgência. Com urgência, porque, levei ela para o hospital regional, levei para a UPA, eles disseram que não poderia fazer esse procedimento, que o procedimento era esperar, mas que eu tivesse muito cuidado, em forma de bactérias, né, porque está exposto, está aberto, e na realidade, eu não sei o que fazer, porque eu só lavo mesmo com soro fisiológico, e ela se maldiz de dor, e só vai parar quando fazer a retirada, está muito grande, não fizeram na UPA, não fizeram no regional, e, no particular, esse valor, então, eu venho aqui pedir, né, os irmãos Sobralense, que quem puder me ajudar, né, que me ajude, que não é fácil, né, eu ver ela chorando com dor, por eu já ter visto ela sofrendo tanto, eu acho que eu sofro o dobro, porque naquela época, eu não podia fazer nada, eu tinha que esperar pelo tempo mesmo, e hoje, eu sei que hoje eu não tenho esse dinheiro, mas eu sei que com a ajuda de muitos, eu vou conseguir, né, o pessoal está ajudando, né, Carla, o pessoal do bairro aqui, né, bastante gente ajudando, O que é o Pix, o carro no Pix, que você vai disponibilizar para ajuda? Pronto, é o 9, né, 9, 4, 19, 44, 44, né, o Pix é o nome do pai dela, é Venir de Oliveira da Silva, e, é do mercado pago, né, o banco, não importa a quantia, de você que não tiver nenhuma quantia, só me ajude em oração, né, que o senhor venha me dar, força, né, para mim poder, suportar psicologicamente, porque se for o país me, esperar pelo SUS, eu espero, né, mas, eu queria pedir, né, para as mães que são igual eu, mãe, doente, né, que eu sou doente pelos meus filhos, e, passou para a filha, é uma coisa que me machuca muito, e o senhor sabe disso, mas eu creio que, a igreja que eu congrego também, está sensibilizando, uma rifa, eu sei que está muito, eu não estou sozinha, né, além do senhor estar comigo, muitos estão para me ajudar, então, desde já, eu quero agradecer a todos, né, continue orando por ela, continue orando por mim, e me ajude, se puder, né. Vamos repetir, vamos reforçar o pixel, Carla. é 889941944444, eu creio que os irmãos de Sobral, os irmãos aqui do bairro, vão ajudar, porque a Emily, Emily não, Vitória, vou chamar de Vitória, porque ela venceu tantas batalhas, é mais uma que ela vai vencer, ela, ela enfrentou essa história toda, que você acompanhou aí, na ultrassom, o médico já lhe confortou, já estava lhe confortando, né, é isso, muito forte você ouvir isso, olha, sua filha não vai sobreviver, muito forte, uma mãe ouvir isso, de uma pessoa que estudou para isso, não é isso? É verdade, né, é isso. Quem manda, a palavra final de quem é? É do rei dos reis, né, do senhor dos senhores, é daquele que está lá no céu, contemplando tudo, né, e eu creio que, com a ajuda dele, nós vamos conseguir. E ó, a Vitória vai vencer mais uma batalha, e para ela vencer, está aí essa garotinha aí, que o médico disse que ela não ia andar, né, nasceu com o joelhinho para trás, você viu ele quebrando a perninha dela, para fazer todo o procedimento, né, e está aí ela aí, está aí ela andando, a Emily, graças a Deus, para a honra e glória do senhor, está aí ela, e ela vai vencer mais uma. Bom dia, Vitória. Bom dia. Como é que está na escolinha, Vitória? Está de férias. Está de férias, né, volta quando, Vitória? Próximo mês. Próximo mês. Qual a escolinha que você estuda? Eu queria, de racia Anísia Rocha. Anísia Rocha. Eu queria pedir ajuda. Eu queria pedir ajuda. Para tirar esses cistos. Para tirar esses cistos. Da minhas costinhas. Da minhas costinhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh meu Deus. Deus te abençoe, Vitória. Vai conseguir, viu? Eu gostei muito da sua história, e Deus vai lhe honrar mais uma vez. Isso é uma... É um pequeno obstáculo que você vai enfrentar e vai vencer mais uma vez. Mas ela não vai vencer só. Ela vai vencer com a sua ajuda. Você que está assistindo Sobralense, ajude. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu também sou pai. Você que está assistindo é pai. E, de repente, o destino lhe mostra uma situação difícil para você enfrentar. Então, ajude. É melhor estar na condição de ajudar do que pedir. Carla, que Deus te abençoe. Eu acredito nos irmãos Sobralense que vai dar tudo certo. Eu também acredito. Amém. Você vai passar o Pix. Pessoal, está assistindo? Vai lá. Arrocha aí. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 3,00. R$ 10,00. R$ 5,00. R$ 20,00. Pode fazer a transferência de sem faça. É para essa garotinha aí, a Vitória. Diga ao Pix. R$ 8,00. R$ 8,00. R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 9,00. Então, está aí a história da Carla e da Vitória. Bom dia, Vitória. Bom dia. Oh, coisa linda. Deixa eu falar aqui com o Juninho. Rapaz, esse camarada aqui. A gente vai vir para cá, Juninho. O Juninho, ele aciona sempre o Sobralense. Eu gosto do Juninho porque é um camarada envolvido com a comunidade. Camarada que tem um bom coração. Ele não é nada, não é vereador, é líder comunitário. Foi ele que acionou aqui o Sobralense. Toda situação que tiver aqui no bairro, Juninho, pode acionar o Sobralense. Você de qualquer bairro aí pode acionar o Sobralense. Quem aciona muito aqui a gente é o Juninho. Juninho, eu quero lhe parabenizar por ter sensibilidade. Tem gente que não tem coração, não. Tem gente que tem o coração de pedra, viu? Você, agora, na eleição passada, por pouco, não foi vereador. Faltou pouquinho para você ser vereador. Espero que um dia, se você chegar à Câmara Municipal de Sobral, você não mude, viu? Você continue sendo esse camarada humilde. Se você mudar, você vai pegar chibata aqui no Sobralense, viu? Mas acredito que você não vai, não, porque você é um camarada gente boa. Juninho, agora é hora de unir forças, a minha, a sua, do internauta, para ajudar a Vitória. Não é isso, Juninho? É verdade, é verdade. Ontem eu fiquei sabendo, ontem à tarde, né? E prontamente a gente começou a entrar em contato com a imprensa, né? Você, o Jonas, o pessoal das outras imprensas. E o resultado está vindo aí. Eu tenho certeza que a comunidade aqui vai abraçar também essa causa. E logo, logo a gente vai fechar essa quantia, né? Para a Emily, se Deus quiser, mais uma vitória na vida dela, né? E eu agradeço a você por dar sempre essa confiança para a gente, né? Para a gente relatar realmente os problemas que tem na nossa comunidade, né? Que não como a Emily, tem muita, muita criança aí no nosso Padre Palhano que também passa por dificuldade, né? E a gente, na hora que precisar, eu vou sempre lecionar para você estar fazendo essa matéria. E assim, sensibilizar nas pessoas que a gente possa conseguir, né? E a Emily vai conseguir, se Deus quiser. Eu tenho fé em Deus. A história dela aí, que é que não se emociona, né? Que é uma vitoriosa já. E com a audiência do Sobralenses, com certeza, nós vamos ganhar rapidinho essa batalha aí, né, Ivo? Ok, valeu, Juninho. Valeu, Juninho. Um abraço. Então, tá aí. Você que acompanhou a história da Vitória, Emily, vamos ajudar. Carla, mais uma vez, bom dia, viu? Um abraço a todos. Eu conto com vocês, Sobralenses. Vamos ajudar. Bom dia. Bom dia.